Olá minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou trazer pra vocês duas notícias Uma envolvendo o Pepe Moreno que ele reapareceu E as pessoas não estavam conhecendo o nosso querido Pepe aí de várias músicas de sucesso E a outra notícia que eu vou trazer pra vocês é envolvendo o Júnior Viana Como vocês sabem aí, Júnior Viana é um dos maiores cantores de forró e de vaquejada Recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que Júnior Viana tinha testado positivo para a Covid-19 E ele estava internado no hospital Eu trouxe esse vídeo aqui, esse vídeo repercutiu bastante E até hoje, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, ele ainda se encontra internado Mas a vista do que ele já teve lá atrás, hoje ele está bem melhor Pois é, e como o Júnior Viana está internado, teve um vídeo dele nesse fim de semana que repercutiu bastante Um vídeo em que uma pessoa bem próxima, eu não sei quem era amigo ou alguém da família dele Foi lá e estava cantando uma música pra ele, tocando safona Esse vídeo, cara, foi um vídeo assim muito emocionante Eu trouxe esse vídeo lá no meu Instagram, postei lá no meu feed E assim, esse vídeo repercutiu tanto, várias pessoas compartilhou Tanto no WhatsApp, tanto lá no Instagram Se você não me segue lá no Instagram, é bom você me seguir Que é arrobaemersonisley, lá você fica sabendo de notícias em primeira mão Mas enfim, eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês Pra vocês verem que vídeo muito emocionante Vamos ver Pois é rapaziada, como vocês viram aí Que vídeo, eu gostei demais Dessa ação aí que esse amigo de Júnior Viana É alguém da família fez por ele, cara Porque assim, isso é muito lindo de se ver Até pelo momento que nós estamos vivendo Esse momento aí de pandemia do Covid-19 Ainda, cara, assim É surreal um vídeo como esse Não tem palavras pra me explicar pra vocês Mas assim, com fé em Deus Júnior Viana vai logo sair dessa aí Logo, logo aí nós vamos ver Júnior Viana cantando para multidões de pessoas E outra coisa que chamou bastante atenção no fim de semana aí Foi Pepe Moreno Pepe Moreno postou uma foto em suas redes sociais Mais precisamente lá no seu Instagram E chamou bastante atenção das pessoas Chamou bastante atenção por quê? Porque Pepe Moreno assim, tava irreconhecível Cara, eu vou deixar essas duas fotos aqui Essa aqui que ele deixou E essa foto aqui também Agora vejam só Só a diferença das duas fotos Essa de antigamente E essa foto aqui De atual Cara, muito diferente Se eu ouvisse Pepe Moreno na rua Cara, desse jeito que ele está agora Eu não iria reconhecer Eu acredito que você também Não iria reconhecer Mas enfim, Emerson O que foi que aconteceu então? Pepe Moreno logo em seguida Deixou um vídeo falando Que ele fez implante capilar aí Pra mudar algumas falhas do seu cabelo Eu vou deixar esse vídeo aí Que ele deixou Do Instagram É o Pepe Moreno aí Novo, visual Fiz um implantamento de capilar Implante capilar no cabelo Não organizaram meu cabelo, né galera Que se não Aliás, tô organizando tudo Tô Há muito tempo aí Eu vi um tratamento de dente Alguém vê algumas falhas Que eu tô fazendo tratamento Implante, né Mas Até o final do ano Se Deus quiser No início do ano 2021, tô Deixando tudo ok Se Deus quiser Olha aí Agora foi o cabelo, né Deu uma retaira aqui no cabelo Mas ele vai ficar Senão Tem um tempo Não me ganhou Meu pai Meu pai Tem pouco cabelo aqui em cima Então Já tô me prevenindo Né Pra não Pra ver se eu consigo aí Segurar O visual O pepe Moreno Cabelão Os cachinhos, né E vai voltar a crescer Tá legal? Tô com mais a menos aí Esse vídeo aqui Tô gravando Mais ou menos Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Pepe Moreno Falando que fez Implante capilar Muito bem E menos mal, né Porque várias pessoas Já estavam pensando Outras coisas diferentes Inclusive Pepe Moreno Na minha concepção É um dos maiores cantores Que esse Brasil já teve Porque eu gosto demais, cara Tem um DVD de Pepe Moreno Que ele fez Só um DVD Só de clipes Aquele DVD era muito boa Tinha aquela música Menino Era Menino de rua Tinha a música Eu vou acabar com ela Se ela acabar com Tinha aquela música, cara Tinha várias outras músicas aí Que com certeza Fizeram sucesso Em todo o cenário nacional Mas enfim, gente Deixe aqui nos comentários O que foi que vocês acharam desse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like aí Se inscreve no nosso canal E ative o sininho de notificações Muito obrigado Eu espero vocês aqui no próximo Tamo junto E é nóis E é nóis